Em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro, na terça da semana que vem, dia 2 de julho, a corporação começou os treinamentos para celebrar a data em Governador Valadares. Os militares também realizam até a próxima segunda a Semana da Prevenção. Nossa equipe acompanhou as primeiras atividades e trouxe a reportagem. É prevenção, especialmente que é esse trem de fogo, né? Aí a reportagem pode balançar. Na quadra de esportes deste clube, os bombeiros organizavam alguns equipamentos utilizados no cotidiano para os treinos. Tudo é em preparação para o torneio a ser realizado no Dia do Bombeiro. Nós temos o torneio 2 de julho que a gente une esporte com as atividades operacionais do Corpo de Bombeiros e traz essas atividades para uma disputa entre equipes que são formadas entre os nossos militares, né? Então, hoje nós estamos aqui no AIT Club para iniciar essa semana e para, ao longo do dia, desenvolvermos o nosso torneio 2 de julho. Durante o torneio, nós teremos atividades de natação, salvamento aquático, combate a incêndio urbano, salvamento terrestre, dentre outras disputas, além de aproveitar o momento para promover a interação entre os nossos militares, que isso é muito importante no nosso dia a dia. Os treinos que começaram nesta segunda-feira se estendem até o dia 1º de julho. Uma das atividades foi o cabo de guerra, conhecido como jogo de corda. As duas equipes disputam entre si o teste de força, puxando a corda. Na semana que antecede, o Dia do Bombeiro, a corporação também realiza a Semana de Prevenção, que traz ações para conscientizar as pessoas a traçarem medidas para que certos acidentes sejam evitados. A gente promove campanhas em escolas, palestras, atividades internas também, como forma de trazer também o treinamento, qualificação dos nossos militares. Então, assim, é uma semana recheada de atividades, né? Então, além das nossas atribuições rotinas, de rotina, a gente desenvolve muitos outros eventos, né? Campanhas de fiscalização, né? Campanhas de orientação. Então, tudo isso faz parte da nossa Semana de Prevenção. Assim como nas edições anteriores, o Corpo de Bombeiros espera que o evento deste ano seja um sucesso. Todo ano, né? Traz aquele gostinho, né? De disputa. A gente até agradece aos nossos militares pelo empenho, pela disponibilidade, porque vira uma disputa mesmo, sabe? Agradável, né? Com certeza, né? Então, assim, o pessoal quer vencer, quer ganhar, né? Então, traz aquele sangue ali de competitividade. Então, assim, todo ano é um sucesso, é uma alegria imensa, né? E, além de tudo, o mais, digamos, mais plausível, né? Que isso traz de retorno para os nossos trabalhos na rua. É, mostra também um tempo de congraçamento, né? O esporte faz bem também, né? A toda a corporação, e claro, e mostra o nível de treinamento. É, mostra o nível de treinamento.